A marvada pingue é que me atrapalha Eu entro na venda e já dou meu tabego No meu copo e dali não sai Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar é que eu dou trabalho A marvada pingue é que me atrapalha Eu entro na venda e já dou meu tabego No meu copo e dali não sai Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar é que eu dou trabalho Nessa casa tem goteira Viga de mim, viga de mim Viga de mim, viga de mim Oi, nessa casa tem goteira Viga de mim, viga de mim Viga de mim, lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Pra curar o meu despeito Vou meter pinga no peito E afogar meu coração E nessa casa tem goteira Viga de mim, viga de mim Viga de mim Viga de mim, viga de mim Oi, nessa casa tem goteira Viga de mim, viga de mim 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 Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo